Saudações, meus queridos, eu sou Kryon do Serviço Magnético. Ainda há aqueles que dizem, e como é? E eles dirigem meu parceiro e dizem, canalizar como você faz. Aparentemente de forma tão fácil. Não há exercício de respiração profunda, não há uma preparação. E eu diria a você, quando meu parceiro sai de lado, é uma frase que é usada. Você percebe, não é? Que neste processo chamado canalização, neste momento nós estamos usando tudo. Que este ser humano, que o corpo deste ser humano tem. Incluindo seu intelecto, seu idioma, sua cultura. Sua pronúncia, o que ele aprendeu. Tudo isso vem com filtros. Tudo isso vem com o que nós chamaremos bagagem humana. E o que ele fez, é lentamente remover o máximo de coisas como essas, que ele poderia identificar, como eu poderia identificar. E saindo de lado, significa que os filtros são retirados. E neste processo, o portal, que é o eu superior, através do que nós chamamos pineal. A pineal esotérica, então está aberta. E através desta abertura, eu venho. Há aqueles que disseram, será que é realmente Kryon? Um nome que ninguém nunca ouviu falar. Ou será que é o eu superior do meu parceiro? E a resposta é ambos. Pois é necessário o eu superior do meu parceiro para entregar a mensagem que eu tenho. E portanto, é uma parceria. Você pode até dizer que há três de nós aqui. Há o ser humano, há o eu superior do meu parceiro humano e há eu. E então, há as perguntas, e quem é você? E a resposta é sim. Eu sou parte da fonte criadora. Nunca fui um ser humano. Eu sou o professor. Eu tenho estado aqui com vocês. Eu pertenço à Terra. E não há nenhum outro Kryon em nenhum outro planeta. Eu nunca disse isso antes. Ah, eu já estive lá. Mas não neste papel. Eu observei a humanidade com você, ser humano. Você e sua alma e eu. Observando a Terra se resfriar, sabendo o que estava em jogo. E então eu lembrei a você que o grupo de alma ao qual você pertence vem de muitos outros planetas. Sim, você é os ETs. Mas você teve tantas experiências nessa galáxia, muito além disso, daquela de um ser humano. É muito maior do que você imagina. E tudo isso é desconectado de você. Meu papel é então começar o processo de lembrá-lo disto. Expor coisas que você, usando o seu discernimento, perceberá que é verdadeiro ou não. Este é o meu papel. Agora deixe-me rever algumas coisas. E deixe-me dizer-lhes algumas coisas. Eu começarei com uma revisão. Cruzando esta ponte. Cruzar esta ponte mudará a natureza humana. Meu parceiro falou sobre isto anteriormente. Que a natureza humana mudará. Mas precisa haver elementos novos nisto. Pois para mudar da forma que vocês esperam e que nós vimos em outras civilizações. E aquela mudança é sobre o que falaremos hoje, porque é necessário que você comece algo novo. E você precisa fazer isto lentamente, mas precisa que isto seja identificado. No último ano, mais ou menos, nós demos a vocês mensagens sobre o que vocês fizeram. Nós falamos sobre o ano da recalibração. Nós falamos sobre o ano da recalibração. Nós falamos que este é o primeiro ano. O primeiro ano. Da verdadeira civilização humana, como ela será conhecida no seu futuro. Para que estas coisas aconteçam, você precisará mudar e transformar-se. Você precisará mudar e transformar-se. E então eu comecei a lembrar vocês do que seriam estas mudanças. Até dei algumas sugestões e plantei algumas sementes de controvérsias, de controvérsias, Sobre as quais eu quero falar. E eu fiz isto com propósito e falarei sobre isto daqui a pouco. Tudo isto para começar um processo que vocês precisavam ver. Ryan, o que é que nós precisamos fazer a seguir? Qual é o papel de um trabalhador da luz? Se nós somos velhas almas, Isto não deveria ser algo intuitivo? E eu direi, não, você nunca esteve aqui antes. Seu cérebro não ajudará você aqui. Você compreende isto? O cérebro é um registro de experiências. Ele ajuda você com a sobrevivência. Já dissemos isto antes. Sobrevivência emocional. Já dissemos isto antes. Mas nunca viu o que está vindo. Ele não saberá como reagir. Ele poderá guiar você. De formas pobres. Porque ele está experimentando. É tempo para você abrir outros caminhos. Para receber bons conselhos. Vocês sabiam disto. Mas vocês não sabem o quão grande isto é. E isto se tornará. Este se tornará o novo humano. Nós dissemos quais seriam os resultados disso. Mas nunca dissemos como começar. Nós chegaremos lá. Nós demos canalizações após canalizações sobre os potenciais de um novo ser humano no planeta. Nós pintamos cenas para vocês. Que aqueceram seu coração. Nós dissemos que integridade irá se construir a si mesma como o novo postulado da época. E que vocês chegarão a esperá-las em todos os lugares. Isto será algo intrínseco à natureza humana. E não o que é hoje. Pois hoje. Vocês estão ainda na infância. Do ser humano se mostrando. Como se ele estivesse em um parque de diversões com outras crianças. Isto vai mudar. Vai transformar-se. Nós dissemos que vocês verão isto nos governos. Vocês verão nos negócios. Dissemos que vocês verão isto nos lugares onde vocês menos esperam. Dissemos que algumas das instituições que vocês têm agora. Que não estão preenchidas com integridade. Desmoronarão. A menos que mudem. Elas precisam mudar. Nós dissemos que a recessão na qual vocês estão é um exemplo. O que acontece quando vocês descobriram que os bancos não tinham integridade. No sistema que existe neste país. E vocês ainda estão pagando o preço por isso. Estes são os tipos de coisas. E estes são os tipos de coisas. Que vocês devem esperar. Agora. O que vocês devem fazer. Aqui está você. Nós dissemos que vocês são como fazendeiros. Prontos para plantar uma semente. Se você sabe como plantar. Você está pronto para observar as sementes crescendo. E nós dizemos. Seja paciente. Mas vocês não sabem o que plantar. Vocês ainda não começaram o processo. Não é? De dar a vocês. Boas coisas intuitivas para fazerem. Esta canalização. Começará isto. Vai começar isto de forma muito pequena. Será informativa e não instrutiva. Não haverá instruções reais. Mas informações sobre como proceder. Mas precisa começar em algum lugar. Nós chegamos ao meio. De 2014. Nós queríamos esperar. Até que houvesse uma ativação. Das cápsulas de tempo. No Monte Shasta. E na Turquia. A abertura. Daqueles portais de informação. Começarão. Uma energia de empurra e puxa. Neste planeta. Que começará a dar a vocês. Mais informações. Irá melhorar. O que nós iremos a seguir. Agora. Isto é realmente importante. Que vocês compreendam. Vocês estão acostumados a um sistema. Onde vocês se sentam aos pés. De um instrutor. E vocês podem fazer anotações. E o instrutor diz. Aqui está o que vocês devem fazer. A, B, C, D. Você escreve estas coisas. E então você as pratica. Tudo isto vai acabar. Tudo isto está acabando. E ao contrário. O instrutor dirá. Aqui está a informação. Que vocês podem esperar. Através. Do seu eu intuitivo. Se você escolher ouvir. E será isto? Tudo está mudando. Está sendo colocado sobre vocês. Para começarem um processo. Que vocês nunca fizeram antes. Mas a promessa é. Que o processo. Será explicado. Há uma confluência de energia. Começando a ocorrer neste planeta. Através das suas redes. Melhorado. Por essas cápsulas do tempo. E isto. Que nós chamaremos de pares. Que estão se abrindo. Sobre os quais contamos a vocês. Que literalmente. Estão mudando. A consciência. A frequência. Na qual vocês estão sintonizados. Velha alma. O que eu estou dizendo a você é isto. De forma mais direta. É isto. É que no momento. Que você abre esta porta. E diz. Tentarei. Entrará então. Ajuda para você. Não será canalizada. Da forma como você pensa. Não virá em estágios. Não virá como ABC. 1, 2, 3. Isto vai. Fluir sobre você. De formas esotéricas. Que você não espera. Vamos começar. Eu quero dizer a vocês. O que eu já disse antes. E agora. Eu vou revelar algo. Eu dei a vocês. Três instruções. Nos últimos. Um ano. Um ano e meio. Que foram projetadas. Para poder. Remexer o pote. E há um motivo. E agora. Vocês descobrirão. Por que. Eu dei a vocês. Três pedaços. De informações. Que deixaram todos. Excitados. Não necessariamente. Excitados. De uma forma boa. Remexer o pote. Trouxe aquele. Com quem eu quero falar. Que talvez nunca. Poderiam ter ouvido. Essas mensagens antes. Eu dei três pedaços. De informações. Aqui estavam elas. Aqui estão elas. Número um. Eu disse. Trabalhadores da luz. Para pararem de girar. Em drama. Em. Em teorias conspiratórias. Aqueles. Aqueles. Que são atraídos. Para teorias. Da conspiração. Normalmente. São trabalhadores da luz. Vocês já perceberam? E velhas almas. Já perceberam? E há vários motivos. E há vários motivos. Do porquê. Isto é assim. E a coisa interessante. É que. As conspirações. Que eles investigam. Frequentemente. Estão corretas. Eu não disse. Que elas não estavam. Apenas disse. Para eles pararem com isto. E isso não ficou bem com eles. Porque é um trabalho de vidas inteiras. Eles têm livros. Artigos. Em revistas. Sobre no que eles têm interesse. O que eu quero fazer. O que eles querem fazer. É levar essa informação. Para que outros possam saber. O que o governo está fazendo com eles. O que as companhias farmacêuticas. Estão fazendo com eles. Ou aquele grupo. Ou aquele grupo. Ou aquele outro grupo. E o que eles veem nisto. É que. Esta. Este é o seu tema. O seu eu. Ajudando o planeta. E eu disse a eles. Que isso não está ajudando o planeta. E eles não queriam ouvir isto. Alguns deles. Foram embora. Outros reclamaram. E eles disseram. Use o seu discernimento. Quando você ouvir aquela canalização. Porque Kryon. Não entendeu aquela corretamente. Eu vou usar uma frase. E eu vou usá-la frequentemente. Se você é um desses. Que está gastando todo o seu tempo. Meu querido. Em uma causa. Uma questão conspiratória. Que você sabe. Que está acontecendo nesse planeta. E você quer ajudar a corrigir isto. Eu tenho uma pergunta para você. Olhe-me nos meus olhos. E me diga. Como isso vai ajudar. A criar a paz na terra. Não vai. Você pode. Informar. Você pode. Fazer com que as pessoas. Segurem placas para você. E você pode se sentir bem com isso. Como isso está ajudando. Velha alma. Com a paz na terra. E a resposta. É que não está. Você sabia disso? Você reconhece isto. E aqui está o que eu quero dizer a você. Não existe julgamento aqui. É o melhor que você tem. Em uma velha energia. É o melhor que você tinha. Ouça. Você pode deixar isto de lado. E virar para dentro. E olhar para si mesmo. Como as outras pessoas te veem. Elas querem estar com você. E você dirá. Não. Elas não querem. Porque eu tenho todas estas coisas. Que falar com elas. E isso não está ajudando. Na verdade. Com a nova terra. Na verdade não. Precisa haver um planeta. Que se suaviza. Essas conspirações. Sobre as quais você está falando. Eu quero dizer algo a vocês. Sobre elas. Elas tomaram conta de si mesmas. Quando bastantes seres humanos. Em uma nova energia. Perceberem. Sobre estas coisas. Que você tem tentado contar a elas. Elas irão corrigir estas coisas. Então. Você estará no seu caminho. Você vai esperar até a próxima vida. Para poder despertar. Ou você vai continuar. E girando em drama. Isso não está ajudando a ninguém. Na verdade não. E eles saíram. Da floresta. Quando esta informação veio. E a próxima. Foi ainda mais volátil. E não foi há muito tempo. E quando eu canalizei. Esta informação. Meu parceiro tremeu. Eu pude sentir. Ele disse. Crianon. O que você está fazendo? Agora eu direi. O que eu estava fazendo. Eu estava agitando o pote. Eu quero trazê-los. Para fora. Eu comecei a dizer a vocês. Como os egípcios. Construíram suas pirâmides. Sem a ajuda de Atex. Eles são mais inteligentes. Do que vocês imaginavam. Vocês vão perceber. Eventualmente. Que eles fizeram. Sem a ajuda de Atex. Há também. Vários tipos de coisas. Das quais vocês não estão. Conscientes. O uso inteligente de água. E vocês tem uma parcialidade. Ah. Eles não tinham nenhuma água. Ah. Eles tinham. Eles não tem hoje. Isso não significa. Que eles não tinham naquela época. Eu disse. Que as linhas de Nazca. Porque elas foram construídas. E elas não eram. Pistas para os extraterrestres. Eu comecei a identificar. O que eu chamarei. O. Bom senso da história. E então eles vieram. Kryon não entendeu isso errado. Todo mundo sabe. Que os Atex. É que construíram aquilo. Será que Kryon não sabe. Que os Atex estavam aqui. Aqui está uma coisa engraçada. Meus queridos. Lembrem-se. O que Kryon disse. Eu. Defendo a causa dos Atex. Todos vocês estão aqui. Com um DNA extraterrestre. E é claro que eles estão aqui. As digitais deles estão em toda parte. Mas isso não quer dizer. Que eles construíram a pirâmide. Agora por que eu diria essas coisas. Qual é o motivo. Por que eu faria isso. Eu sou Kryon. Estou falando com você. Sobre o amor de Deus. Por que isso foi colocado aí então. Meu parceiro não gostou disso. E agora eu direi por que. Porque. Todos os tipos de pessoas. Que saem. Da floresta. E diriam. Espere um minuto. Você entendeu isso errado. Por que você está ouvindo a Kryon. Quando ele está dando essas informações erradas. Há muitos trabalhadores da luz. Que são. Atraídos para os temas dos ETs. Até o ponto onde. Nada mais importa para eles. E vocês passam. Eles passam a vida deles nisto. E sabem de uma coisa. Por que? Porque eles são velhas almas. Porque. Vocês têm. Todo esse conhecimento. Extraterrestre. Em seu registro acástico. É claro que vocês são atraídos para isto. É claro que são. Você é uma velha alma. Muitos de vocês foram lemurianos. E esse é o seu propósito. E agora eu vou perguntar alguma coisa. Como isso está ajudando a criar paz na terra. Você precisa descobrir como eles fizeram. Vocês querem provar um ponto. Vão adiante. E então. Enquanto isso. Vocês são tão valiosos para a humanidade. Vocês podem me ouvir por um momento. Quando estou dizendo a você. Vá adiante. Vocês têm livre arbítrio. Mas como isso está ajudando a criar paz na terra. Quando você se senta lá. Com aquele caixa de ferramentas. Quando você tem aquela habilidade. De usar o seu registro acástico. Para realmente. Honestamente. Ver. As digitais dos deuses. Por que você está passando o seu tempo nisto? Por que você não muda o seu foco. Para as novas frequências. Vire-se para o seu interior. E encontre quem você é. Porque isto. É aí que você pertence. E é por isso que eu fiz isto. E meu parceiro está dizendo. Oh. Isso faz sentido. Eu disse. Que eu explicaria isso eventualmente. O terceiro que eu disse. Foi ainda pior. Eu disse. Para as pessoas da nova era. Parem de ser esquisitos. E estranhos. Quem quer estar com você. Quando você. Age de forma diferente. Esquisita e estranha. E eu disse. É isso que você quer mostrar ao mundo? O seu desequilíbrio? Ah. Bom trabalho. Porque muitos de vocês estão fazendo isto. As pessoas caminham na outra direção. E eu pergunto isto. Que mestre? Você conhece? Que fez isto? Os mestres do planeta. Tinham equilíbrio. Vocês queriam estar com eles. Vocês queriam estar com eles. Você percebe isto? E você não gosta disto também? Porque ser estranho e esquisito. Era o seu direito de nascença. Como pessoa da nova era. É isso que você faz. E você é orgulhoso disto. E eu disse. Pare com isto. Como isso está ajudando a criar paz na terra? Você tem tanto equipamento. Eu quero que você comece a se equilibrar. E eu quero que você saia da esquisitice. E você pode. Você sabe. Uma vez que você mostra a pessoa. O amor de Deus em sua vida. Ao invés da coisa estranha. Na qual você acredita. Eu quero que você. Meça. Como as pessoas olharão para isso. Como você ajudará a criar paz na terra? Sendo esquisito e estranho. Ah. Você tem respostas? Sim. Mas cryon. Nós meditamos. Nós usamos compaixão. E nós ajudamos esta área. Nós estamos orando para a chuva. Estamos fazendo todas estas coisas. E isso não trará paz na terra. Isso será um humano de cada vez. Em um estado equilibrado. Reivindicando a sua mestria. Mestria é equilíbrio. E é sobre isso que eu quero falar. Porque eu tenho três instruções para vocês. Agora. Nós chegamos. A qual é o próximo passo? E tem tudo a ver com uma energia que você não compreende. No modo do qual vocês vieram, que é a sobrevivência, vocês usaram o seu cérebro. Nós demos a vocês várias canalizações sobre intuição. Nós identificamos. Nós falamos sobre o que ela é, de onde ela vem. Como funciona, como não funciona. Agora. Chegaremos no que nós chamaremos. Querido ser humano. Eu quero que você compreenda. A intuição. Eu quero que você compreenda. Que é. A novo caminho. A nova forma de se comunicar. Ponto. Você tem sobrevivência. E você tem intuição. O corpo humano é projetado para curar a si mesmo, para viver centenas de anos, através da combinação de duas coisas, o cérebro humano e o ser intuitivo. E até agora, ele simplesmente não fez um bom trabalho, de forma alguma. Porque o que tem estado faltando é aquele ser intuitivo. Ele não está lá. A inteligência inata, o corpo, inteligente, precisa, pelo menos, se igualar ao cérebro humano e não é, não está nem próximo ainda. Vocês mal abriram a porta. Eu quero que você comece a estudar isto. E a melhor forma é com você mesmo. Você tem o que é isso. Como você se sente com isto. Este é o primeiro passo. Você precisa caminhar antes de correr. E o primeiro item que estou dando a vocês, depois de todo este tempo, é aprenda como você se sente a intuição. Há formas de praticá-la. E eu já dei isto no passado. Chegaremos lá a seguir. Você tem isto? A resposta é todos vocês. Ela é esquiva e nós até demos uma canalização chamada o registro akáshico esquivo e também a intuição de esquiva. Esquiva porque não se apresenta em três dimensões. Agora, eu canalizei algo mais e eu quero contar a você. No minuto que você começa a olhar, algo acontecerá. Eu darei uma metáfora. Quando você começa a estudar alguma coisa em três dimensões e você chega nos livros, como se diz, isso é difícil. E todos vocês passaram por isto. Uma curva de aprendizado. Um tempo quando você percebe que você precisa comprometer a memória, algumas coisas, precisa ir a determinados lugares, aprender a determinadas coisas, passar alguns testes. E a carga tem sempre caído sobre você totalmente para isto. A responsabilidade. Você assume que o que virá a seguir é exatamente daquela forma, mas não é. Porque agora você tem ajuda. E se você quer saber o que os nós e nulos se tratam, do que se tratam as cápsulas do tempo e todas essas coisas, é preparação. É preparação a legiões daqueles se preparando para entregar para a consciência humana as ferramentas que irão acelerar aquilo que vocês estão pedindo. Um outro exemplo é este. Tão logo vocês abrem a porta para dizer eu quero saber mais sobre a intuição, eu quero começar a aprender como se sente. Haverá uma mão indo em sua direção através daquela porta dizendo, venha, nós vamos te mostrar. Você não precisa fazer por si mesmo e não há nenhuma forma de eu provar isto. Aqui vamos nós. Você está em uma área que você não esperava e não é em três dimensões. Seu corpo tem um atributo quântico que é enorme e você nunca o utilizou. Vocês querem que eu dê um exemplo do que o corpo pode fazer com o que você pode se relacionar? É chamado de remissão espontânea. Você sabe o que isto é? É o corpo quântico, a inteligência quântica do corpo fazendo algo quase que instantaneamente porque ele pode ir dentro do corpo humano por si mesmo sem uma explicação de forma tão dramática que há apenas uma possibilidade. Milagre. Vamos começar a pensar diferente. E se isso se tratasse do DNA? E se fosse você com você? E se você fosse tão poderoso assim? E você apenas vê isso de vez em quando, não é? Frequentemente desenvolvido a propósito com medo. Interessante, não é? Você é tão grandioso. Há toda uma parte de você que está prestes a se abrir. E quando você começar o processo a mão estica-se para você e você sente Oh, eu vejo. Ah, obrigado. Você está aberto e pronto para isto? Este não é um estudo de um, dois, três. Isto se trata do que nós dissemos a você há 23 anos que é chamado intenção pura. Aqui vem ela. As novas ferramentas estão chegando. Número dois. Uma vez que você identificou como se sente a próxima coisa é capturá-la e praticá-la. Há formas, meus queridos. Nós chegaremos a isso depois. Estou dando-nos apenas um, dois, três do que puderá vir e da forma como esperar isto. Vocês podem praticar pensamentos intuitivos. há formas de identificá-lo e usá-lo, desafiá-lo, ver se está correto ou se está errado. Eu diria algo que nós nunca dissemos antes. O ser intuitivo é tão complicado como o cérebro humano. Você sabe porquê? Porque ele tem mais partes. Cada simples molécula do DNA está pronta para trabalhar em conjunto para criar isto. Vocês têm trilhões dessas partes. É muito maior do que as sinapses humanas. Imagine um corpo inteligente que não é centralizado. É o Merkabá humano. É isso que vocês estão desenvolvendo? A coisa inteira. Isso vai mudar o cérebro. O cérebro fará o que ele fará? Ele continuará fazendo o que ele faz. Fará até melhor porque ele começará a se casar com a parte intuitiva. Agora, a pineal, simplesmente esconde-se lá. naquele pequeno órgão estando lá fazendo o seu trabalho produzindo melatonina, serotonina. Isso é tudo que vocês acham que ela faz. Mas ela é quântica. É muito maior do que você imagina. É o portal. É parte do cérebro humano. Precisa ser. Agora, pense comigo por um instante. Vocês percebem? Há uma cooperação, um alinhamento, uma confluência, uma parceria. Tudo o que você quiser chamar eles não estão separados. Eles estarão juntos. O ser humano que começa a despertar para a sua própria energia quântica usando a sua natureza intuitiva de formas que nós discutiremos, eventualmente, é aquele que começa a melhorar todo o ser humano. Ele não compartimentaliza o cérebro e a intuição, mas funde os dois juntos. esse foi o número dois. E a terceira? Eu quero que você comece a contar com as sincronicidades. sincronicidade, os eventos inexplicáveis que acontecem a partir de sincronicidades e aleatoriedade. Eles têm coerência. Imagine coerência de acidentes. Ah, isso é um oxímoro, não é? Uma coerência de acasos? Você acidentalmente encontra uma pessoa no lugar certo, na hora certa, acidentalmente você encontra isso aqui ou aquele outro, você acidentalmente encontra a cura para o incurável, acidentalmente você encontra o amor da sua vida, acidentalmente você entra em situações que você não pode acreditar, que sempre estiveram lá bem à sua frente. E isso é o Espírito trabalhando com você e quanto mais intuitivo você se torna, mais sincronicidades ocorrerão. E realmente essa é a lição para hoje. Será possível, Kryon, que eu posso contar com as sincronicidades? É possível que eu posso contar com coincidências esquisitas e a resposta é Ah, sim! Oh, sim! Você sabe o que acontecerá? Logo, logo você caminhará por um caminho e as pessoas olharão para você e dirão Eu não sei como você está fazendo isso, mas você se importa se eu puder caminhar com você? Você realmente é uma pessoa sortuda e eles poderão aprender o que você sabe. Ao longo do caminho você toma a mão deles de forma amorosa, você não dá a eles um livro de Kryon Você os ama Você não fala a eles sobre questões conspiratórias você não diz a eles sobre como os ETs construíram isso ou aquilo ou como eles estavam errados na forma como nós entendíamos Faça isso se você precisar Você olha para eles e ama-os Talvez isso seja muito difícil Talvez isso seja muito difícil E para aqueles de vocês que apenas querem girar em drama Esta é a coisa mais difícil que vocês farão é parar de girar em drama olhar para outros seres humanos e amá-los A coisa mais difícil que você fará Alguns de vocês estão nesta sala estão equipados e prontos para isso e queriam ouvir isto Este é o equilíbrio que irá salvar este planeta A natureza humana mudará para a parte intuitiva Vocês receberão orientação que ninguém compreenderá Vocês vão caminhar por um caminho onde todos dirão Você realmente é sortudo porque você está contando com coisas que são aleatórias se alguém está olhando para você em 3D mas não são aleatórias Você está conectado Você está usando a sua intuição para estar no lugar certo na hora certa Isto é sincronicidade E isto leva à cocriação Você percebe como isto está mudando agora a natureza humana? Quanto mais humanos aprenderem isto e fizerem mais rápido vocês terão uma confluência de consciência que começa a literalmente mudar de forma que vocês poderão ver nos noticiários Olhem Observem isto É aí que você saberá que você está alcançando algo Procurem o canal das boas notícias e vocês saberão que estão alcançando algo As pessoas que se sintonizam apenas as coisas grandiosas que estão acontecendo as coisas boas que estão acontecendo Observem corporações criarem integridade e transparência Haverá uma competição e você dirá Ah, estou em outro planeta Observem isto na política Quem disse essas coisas a vocês antes e você dirá Não, isto é demais Você captou isto errado Será que foi mesmo? Se você viver tempo bastante você verá tudo isto Este é o potencial que nós demos a você Comece lentamente meus queridos Eu quero que vocês reconheçam a intuição Como se sente a intuição? Então eu quero que você comece a praticar Fazendo com que ela funcione E então levando para as sincronicidades Eu acabei de dar a vocês Um trabalho de uma vida inteira para fazer Mas você precisa começar agora E aqui está a palavra final O que quer que você aprende nesta vida Você despertará com ela na próxima vida Porque o seu DNA estará trabalhando muito melhor do que agora Da próxima vez O que você aprende hoje será carregado para amanhã Garantido Isto é parte do novo ser humano neste planeta E este é o início Este é bem o início da paz na Terra Eu sou Kryon Eu amo a humanidade Parabéns E assim é Amém 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 Amém